Boa tarde galera, beleza? Estamos aqui na Toyota de SGA Niterói em Piratininga, beleza? Vamos fazer mais um vídeo aqui, trouxe meu Corolla hoje para fazer uma revisão aqui de alinhamento e balanceamento Esse é meu Corolla aqui, trouxe para fazer alinhamento aqui, fazer alinhamento e balanceamento que foi trocado os coxinhos, batente, bieleta, pivô e vamos fazer um alinhamento SGA aqui ó, de Piratininga Vou ali no salão ali fazer uns vídeos dos meus carros para vocês Ali ó, olha lá, potência E esse aqui são dois motores, um a combustão e o outro elétrico Que totalizam 172 cavalos Aqui é a ficha técnica dele Bom, eu gosto do acabamento do Corolla Olha o painelzinho O painelzinho do Altis é muito mais bonito que o do XAI No XAI eles jogaram o digital para o lateral Agora esse TVzão de tubo aqui, cara Que tem gerado muita polêmica no pessoal E essa TV de tubo aqui Bom É um carro bem acabado Completo de tudo Carro muito bonito Aí galera, os acessórios para Hilux, SW4 E aqui alguns acessórios para as pessoas Bolsa Porta maquiagem para mulher e etc É, eu sei da marca Toyota que não está tão absurdamente caro Então os precinhos razoáveis pelo menos isso Porque os acessórios do carro em si é meio Eu acho muito caro Mas tem gosto para tudo Galera, olha o Yaris aqui Teto solar Completinho 95 mil Só que esse aqui, se eu não me engano Deixa eu ver Esse aqui é o completo Esse aqui é o completo O XLS Esse aqui já é mais completo que o meu Corolla Que é o meu Corolla XGLI Incompleto Central, computador de bordo Na verdade ele parece muito Até o volante igualzinho do Corolla Pelo menos o volante do Corolla, na verdade Do GLI Do modelo até o 19 Carro Bonito, hein Aí galera, o pessoal O carro baixando aí Já foi feito Já foi feito o alinhamento, né? Alinhamento e balanceamento Agora eu vou fazer rodízio Jogar os pneus Da trás Pra frente Esse é Meu Toyota Aí galera Fazendo rodízio de pneus de lateral Tá um pouco sujo por baixo aqui, hein? Um pouco não, bastante sujo Olha, eu fiz a troca aqui, ó Desse, ponteira Coloquei bieleta nova Olha o chevão novo Batente novo Diz que tá tudo tranquilo Do outro lado também Fiz a mesma coisa Desse lado Desse lado aqui Fiz só bieleta Desse lado Fiz só bieleta Que tava com folga Amortecedor Já tinha trocado Amortecedor E o E o Rolamento de peso Isso tá tudo ok É, a polícia civil aqui É tudo Já ali também Faz historinha aqui, ó Polícia militar Polícia civil E lá tem um XRS Lá fazendo Aqui o meu Aqui tem um irmãozinho do meu Que é igualzinho O meu ali Aqui é o serviço de primeira, né? Aqui, galera Voltando pra dentro do salão aqui Aqui são os acessórios Diz aqui Acessórios do Toyota Do Yaris Do Corolla Eu falo Toyota, né? Mas com Corolla Tem carteira Que o pessoal tem aqui pra vender Os cromados A soleirinha Do Corolla 399 Comprei no Mercado Livre Com as pedaleiras Por 200 E essa aqui é a central Do Yaris Da Harlux Do Et Nos óculos Então, galera Eu já vou Finalizar o vídeo aqui E o pessoal Curte aí Dá o joinha Dá o like aí Pra gente aí Beleza? Aqui, ó Piratininga SGA De Piratininga Niterói Também tem a SGA Em Taboraí São Gonçalo Não é Tá por aí Não Próximo de São Gonçalo Ó, tem o vermelho aqui Também Altis Híbrido Com o banco dele Vem Duas cores Né Os bancos dele Vem duas cores Essa cor é muito linda Eu tentei de tudo Pra achar o meu Nessa cor Não consegui Aí, galera Namorar um pouquinho Corolla Porque o preço Não tá muito legal Os carros no Brasil Subiram muito R$ 160 mil Então, galera Eu vou levar meu carro Ali pra fazer Alinhamento Balançamento Só esperando aqui Pra ser atendido Mostrei alguns carros Aqui pra vocês Pra passar o tempo Beleza? Tchau Tchau Tchau